Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha de super soldados aqui no canal do Wacky, um prazer ter vocês comigo. E galera, é o seguinte, tá? Já teve um rebirthzinho aqui, tá? Por causa do movimento que eu vou fazer aqui de novo, porque nós somos ousados. Galera, insano, a Rambombando trouxe um monte de jogos de seed builder por até 93% de desconto. Você acha jogos aqui que custam 70 reais por apenas 20 reais e coisas desse tipo. Dá uma conferida, o link tá na descrição, e não se esqueça que você pode apoiar o canal dessa forma. Vocês deveriam estar vindo pra cá, né? Hey, Magdeburg. Hey, vem pra cá, vem. Vem com o pai. Vem com o pai, Magdeburg. Magdeburg, vem com o pai. Vem com o pai, eu preciso de você, Magdeburg. Magdeburg, hey. Hey, Magdeburg. Magdeburg. Magdeburg, vem com o pai. Por que raio de motivo esses caras não tão vindo comigo, né? Magdeburg, vem com o pai. O cara não vem, velho. Qual o problema? O cara não quer, é isso. Não adianta, não vai bem. Alguém me explica? Porque aquilo ali era pra ser meu. Não era? Isso aqui é um forte, e era eu que estava fazendo siege aqui, e quem fez agora foi a Dinamarca. I don't know. Não, tudo bem que tem, mas... Isso aqui era meu. Essa siege aqui era minha. Ok, vamos declarar nossa guerra, galera. Vamos declarar que nós estamos ousados hoje. Estou sentindo a ousadia. Declarar por esse lugar aqui mesmo. Inclusive, essa província aqui é de Magdeburg. Vai dar certo? Não tenho a mínima ideia. Estamos doidão? Estamos. Totalmente. Faz sentido o que a gente está fazendo? Não exatamente. Vamos saber pra onde esses caras vão agora, sabe que... Não. Hello there. Hello there, meu querido. É isso. É assim que se fala. Oh, fuck's sake. Eu esqueci de clicar no evento. Eu perdi minha PU, mas o cara não veio. Não, ficou lindo isso aqui, então. Mas pera, o cara está na guerra comigo ainda? Ah, melhor que encomenda. Ah, o cara ainda está na guerra comigo, galera. Oh, 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 oh. Pera aí, amizade, vai. Tá doido. Socorro. Socorro. Vocês aqui já aconteceram, né? Eu preciso... Eu preciso... Não, Mazovia. Não. Tira isso daqui. Não. Não, 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 não. Filha da mãe. Ah, Mazovia. How dare you? Ok, esses caras não vão conseguir. Forçar nada, não. Agora, galera, nós nos defendemos. Agora, nós nos defendemos infinito. E é isso. Ok? Se desfeitas com sucesso. Ah, a ordem soltônica é se entregar. Nope, 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 nope. Não ainda. De você eu quero isso. Basicamente é isso. Preciso derrubar a capital desses caras. Não, menopower acabou, não. Ainda não. Os caras estão sofrendo derrotas ali. Ei, você... Seja suporte. Magdeburg tá fazendo a parte dele. Cara, por garantia, eu vou pegar um soldado e deixar aqui pra que ele não abandone o posto. Seria muito ruim ele abandonar o posto. Sério, qual que é o problema desse jogo? Por que que ele tá, assim, né? Nesse nível de estresse comigo? O que que eu fiz pra ele? Eu vou defender essa posição aqui por enquanto. Porque eu não quero que eles avancem dessa parte. Uou! Olha a quantidade de exército tem aqui, gente. Vamos ativar o Forte de Berlim. Rise the Forte. Defensive Addict. Vamos cancelar esse acesso militar aqui. Acesso militar cancelado. Oh God. Ok. Oh, filho da mãe. Perdi o acesso por ali. Faz muito sentido. Mandei bem. Eu devo ter que ficar de olho nisso aqui. Perdi o acesso aqui também, né? Nossa, lindo. Mando muito. Joga 10. Eu ouvi falar de joga 10? É isso aqui. Come on, caia. Qual o problema? Filho da mãe. Vocês viram isso? Os caras não podem passar por Berlim simplesmente, né? Ah, vocês pediram acesso agora. Isso aqui deveria cair, não deveria? 42% e aqui 7%. E aí? Quem vai cair primeiro? Ok. Thank you. Thank you, thank you. Eles não se entregam. Nem por isso aqui. Vocês deveriam se entregar por isso aqui. Pelo menos esse território. Vamos reunir todos os nossos exércitos aqui. E eu vou começar em Magdeburg. Seja suporte também. Bem importante. Seja suporte. Vamos, por exemplo, salvar esse exército aqui embaixo. Na verdade, aquela seed ali. Não caia. Thank you. Vamos pra lá. Ah! Não! Filho da mãe. How dare you? Você vai matar isso aqui? Mata não. Não é uma boa. Ok. Fui essa entrega? Quase. Você vai cair? Não caia. Não caia. É muito importante você não cair. 28%. Não. Ah! E eu vou chegar, obviamente, no dia 2 de dezembro. Ok. Tchau. Tchau. Ufa! Ufa! Holy cow! Meu Deus! Que pressão desses caras. Dá um acesso militar de volta. Obrigado. Ei, vocês. Por favor, vão fazer sim. Sei lá. Se vira. Eu preciso cancelar acesso e tudo mais. Com você, eu tenho o que ainda? O que você é? Você é meu aliado? O que você é? Isso não é nada, né? Mas aqui ele tá marcando como... Sei lá. Eu não tenho acesso militares a mais aqui. Com certeza eu tenho. Eu só não sei com quem. Ó, Mazov e Lutuânia. Deixa eu colocar meus exércitos ali em cima. Fala sério. O fato desses caras não saírem daqui é muito bizarro. Mas, guys, me ajudem a fazer seed aqui. O que vocês estão fazendo? Estão me zoando? Estou perdendo coisas aqui, né? Innovativeness. Waka God ever. Uau! É... E eu... E provavelmente esses caras entregarem mais coisas, tá? Mas eu fiquei tão feliz com a paz aqui desse lugar. Eu simplesmente fiz. Mas que eu vi fazendo zoeira, esses caras indo. Calma. Bom que eu preciso tirar... Cancelar um monte de pedido de acesso militar aqui. Eu falei que dava pra ganhar essa guerra, galera. Eu falei que era fácil, né? Porque não era. Mas que dava, dava. Tá aí a prova. Vamos cancelar esse acesso militar. Vamos cancelar esse acesso militar. Vamos melhorar a relação com Castela. Na verdade, já tá no máximo. Você ainda não se alia a mim, o que é ruim. Castela, eu não sei se você percebeu, mas minha atitude com você é totalmente friendly, tá? Ah, Áustria, a mesma coisa com você. A atitude com você é totalmente friendly. Importante demarcar isso. Inclusive, Áustria, nossa opinião tá no máximo, né? Beleza. Talvez você até se aliaria a mim. Na verdade, se aliaria sim. Vou votar em você? Não, não vou. Sorry, mas não, né? Também não precisa abusar. Mas, por enquanto, é isso. Cara, eu vou ficar muito bravo se eu não conseguir... Se por acaso eu não conseguir fazer... Pegar esses territórios. Seria muito, tipo, muito ruim. Seria, sei lá. Nem sei o que seria. Seria muito ruim. Liberdade de alguém tá alto dos sacções por algum motivo, né? Sabe, sei lá, por quê. Não quero dar placade em vocês. O que aconteceu, sacções? Não, nós ainda temos um negócio. Ah, whatever. A gente não faz um placade, vai. Não quero ficar perdendo tempo com você, não. Eventualmente, eu vou ter que fazer divertir nesse cara. Não sei se isso aqui acabe. E, basicamente, galera, o que acontece com essa guerra aqui? Nós já teremos os lugares, as coisas necessárias pra Prússia, tá? O que tá acontecendo aqui? Sérbia, um país que seja interessante. Dinamarca me lançou como rival. Entre, tem... Entre, tem Dinamarca. Opa! Burgund não entra nessa guerra. Só que o fato da Dinamarca vir é bem ruim. Uau, isso aqui é muito bom. Eu vou pagar, galera. Oral of Arms, Inno, Tradition e Prestígio por 20 anos. Meu Deus, eu vou pagar. Eu tenho que ficar de olho, na verdade. Quando o Liber Desire desses caras vão estar alto, tá? Se por acaso o Liber Desire desses caras ficarem alto, a Dinamarca vira franga. Então, isso é uma das coisas que nós temos que ficar de olho aqui. Nunca duvidei, nem eu. Tá doida? Pelo amor de Deus. Nunca deu errado, inclusive. Se você parar pra pensar bem ali. Eu adoraria o cara da reputação diplomática, só que mais barato, né? Por enquanto não dá pra... Pra ter isso, não. Tô com dois negócios acima, né? Dois... Não, um slot só acima. E um desses slot são os sexões, né? Que nem me interessam, pra falar a verdade. Esse Royal Marriage aqui é um Royal Marriage totalmente desperdiçado. Lembrando que eu ia declarar guerra nesse cara, né, galera? Porque... É, eu posso declarar guerra nesse cara, por dinheiro e tudo mais. Friesland vai vir. Eu acho que esse cara não tinha Friesland quando eu tinha olhado ele a primeira vez, né? Era só ele e Oldenburg, não era? É. Acho que Friesland aqui é novidade. Mas tudo bem que nós vamos aumentar bastante o nosso poder agora. Provavelmente com essas coisas aqui caindo também, a Dinamarca vai desistir da guerra dela. Eu quero passar isso aqui, o Rideway, pros sexões. Quero que eles continuem carregando isso aqui. Porque também caiu, é outro forte nível 2. Eu também vou passar pros sexões. E eu só preciso que a Polônia termine a guerra dela agora. Polônia, come on, mano. Não adianta exigir nada, tá? Só pra deixar claro aí. Wow, eles têm 45 de War Score. É um War Score bem considerável, na verdade. Talvez eles exijam isso aqui. Alguém vai ter que exigir alguma coisa aí. Alguém vai ter que concordar, essa é a verdade. Eu vou pagar menos pelo meu exército. Deixar ele pela metade aqui. Fazer uma grana. Deixa esse exército separado aí, por enquanto. Isso tá ok, hein? Deixa eu ver se tem alguém aqui mais interessante. General Text Modifier. Né, não. Spy Network Construction. Land maintenance, Paral maintenance, etc. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu acho que foi o Core. Essa aliança aqui já aconteceu. Minha relação com você tá alta. Eu vou aumentar minha relação com você. Acho que faz sentido. Enquanto isso... Acho que eu vou construir um Caus Belli contra você. E eu tenho que ficar de olho também na Boêmia, né? Porque de uma hora pra outra ela pode me declarar guerra. Sempre bom ficar de olho. 30 pontos, 10 pontos. E mais 30 de opinião com o Mecklenburg. Sinceramente, Mecklenburg, você não me interessa. Vou desativar esse forte aqui. Eu não quero pagar por ele. Não tem necessidade. É mais uma grana aqui que a gente vai fazer, tá vendo? Nós estamos fazendo dois Lukatos já, galera. Dois Lukatos é bem considerável. Georgia, Sérbia, Bizântio, etc. Não. Ok. Com o Kitoquim. Qual o problema? Eu acho que eu não preciso daquele lugar ali pra formar a Prússia. É, de fato eu não preciso. Mas eu preciso desse lugar aqui. Então outra guerra com esse cara é inevitável. Isso se a Polônia não resolver declarar a guerra primeiro, né? Tem isso. Você tem algum aliado novo? Verden. Verden é um aliado novo, certo? Não, Verden também tem que tratar de paz comigo. Ela pegou uma coisa aqui também. Ela pegou esse território aqui também. Ela pegou isso e isso. Polônia, Polônia. Agora é a hora da verdade, galera. Deixa eu chamar esse cara de Mecklenburg aqui de volta. Não consigo pegar a Desik, né? Como eu pensava. Posso fazer todo o caminho aqui. Vai faltar Stolpe. Talvez a gente tenha que enfrentar a Polônia em algum momento. Não é o ideal, mas pode ser que aconteça. Eu vou pegar toda a grana possível dessas províncias aqui. Simplesmente porque vale a pena. E essa guerra aqui eu posso enrolar, ela não tem problema nenhum. Até porque eu vou pegar todos os territórios que eu preciso agora. E além disso, eu fico segurando os fortes por mais tempo. Porque eu quero que esse cara se individe. Com mais dois meses aqui, ele já vai começar a pegar dívida. Tá vendo? Mais um mês ele começa a pegar dívida. Assim nós vamos poder pagar a dívida dele. O que significa diminuir o Liberty Desire desse cara. Sempre é o melhor jeito de fazer controle de vassalos, galera. Tenha isso em mente. Deixa eu habilitar o Diver Trade nesse cara aqui também. Magdeburg. Como que você não entrou em débito? Ok, entrou em débito. Quatro do caso, tá vendo? E agora ele vai ficar pegando vários, vários, vários débitos aqui. Então a ideia é essa, tá? Você sempre controla o Liberty Desire de vassalos dessa forma, galera. Você pega um lugar, você faz uma guerra que é cheia de fortes e tal. Você segura essa guerra por um tempo. E é isso. Esse cara, se não me engano, ele era rival, não era? Era. Que é maravilhoso. E fora que vai dar pra arrancar uma grana dele aqui. Ok, mas eu tenho que pegar esse território aqui também. Senão não adiantou em nada. Basicamente eu quero fazer o caminho aqui. Eventualmente a Polônia pode ficar meio brava em comigo. Mas ninguém se importa. Eu tenho que ficar de olho no Aggressive Expansion aqui também. É, tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Eu vou ter Aggressive Expansion com esses caras só. Os que estão fora do HRE, né? Então é bem sossegado. Eu tô dentro do HRE, ok. E fora do HRE, ninguém vai querer me declarar guerra. Porque senão eu vou ter que lidar com a Áustia. No geral, esses caras não querem lidar com a Áustia. Eventualmente nós vamos ter que declarar guerra na Polônia. Ela tem aqui um total de 27k de exército. Mais a Lituânia nas costas, né? Então também é um cara bem considerável. Ok, isso aqui é Call for Pizza. Então é hora de nós fazermos nossa paz. Só pra eu ter uma ideia. Não consigo pegar aquilo ali. Vou tirar um pouco de dinheiro. Daria pra pegar isso aqui tudo. Mas sem Ducatos. E um monte de gente vai ficar brava aqui. Ordem Teutônica não importa. Palmeirão não importa. Ordem Livoniana não importa. Dinamarca importa. Hague importa. Mecklenburg importa. E Boêmia também importa. Tá. Então eu teria que esperar mais algum tempo aqui, né? Vou pegar um território a menos. Se não me engano, eu preciso de Memel pra fazer o que eu quero fazer. Não preciso? Na verdade não. Eu preciso de Konigsberg. Até aqui. Então eu poderia deixar Memel pra trás. E pegar mais grana. I don't know. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio eu decido qual paz eu vou fazer aqui. Acho que vai ser importante pensar um pouco mais nessa paz aqui. Pra não me arrepender depois. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.